Foi de conversa em conversa Os nossos trapos Arrume tudo que é seu Que eu vou separando os meus farrafos Vivendo dessa maneira Continuar é besteira Não adianta não Não, não O que passou em poeira Fecha diasneira Que é o nosso limão Vivendo dessa maneira Continuar é besteira Não adianta não Não, não O que passou em poeira Fecha diasneira Que é o nosso limão Não sou o limão e o não Não sou o limão e o não Não sou o limão e o não Não, não, não